Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de força magnética sobre cargas elétricas. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Os condutores retos, extensos e paralelos, estão separados por uma distância de 4 cm e são percorridos por correntes elétricas de intensidade 2A e 4A no mesmo sentido. Considere a permeabilidade do meio 4π vezes 10⁻⁷ Tesla metro por ampere. Determine a intensidade da força magnética por unidade de comprimento entre os condutores. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que as forças magnéticas entre condutores paralelos vai ser dada pela seguinte. Quando a gente tem corrente nos condutores no mesmo sentido, a força entre esses condutores vai ser uma força de atração, uma força magnética de atração. Já que, pela regra da mão direita, onde o dedo do joinha fica fica na posição, apontando para onde está a corrente elétrica e os outros dedos da mão vai dar a direção do campo magnético, para o fio 1, se você for notar, o campo está entrando aqui e saindo do outro lado. Já o outro fio, a gente pode dizer que o dedo vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, que a força que o fio 1 faz no fio 2 é em função desse campo magnético e a força que o fio 2 faz no fio 1 é em relação a esse campo magnético. Então, por isso que ocorre uma atração. Porém, quando as correntes estão em sentidos opostos, os campos vão ser iguais. Então, vai ocorrer o que? A repulsão entre os fios. E aí, a gente vai ter exatamente essa situação aqui. Para a gente calcular essa força magnética, a gente vai usar exatamente essa relação aqui. Então, no nosso caso aqui, como os fios, eles estão sendo percorridos por correntes elétricas no mesmo sentido, vai ocorrer, então, uma força de atração entre esses condutores. E aí, a gente sabe que a força magnética, então, vai ser 4π vezes 10⁻⁷, vezes as correntes elétricas, que vai ser 2 vezes 4, né? 2A e 4A, vezes o comprimento do fio. Se você notar, essa distância que ele deu aqui é a distância que os fios estão separados. Mas, então, aonde que está o L? O L está aqui, ó. Ele quer a força magnética por unidade de comprimento. Qual é a unidade de comprimento que a gente tem aqui na permeabilidade? O metro, então, é por 1 metro, divididos por 2π, que multiplica 4 centímetros. Como aqui, a gente sabe que está em metros, e, né, se a gente tem metro e tem centímetro, para passar de centímetro para metro, divide por 100. Então, ali vai ser 4 vezes 10⁻². Aí, eu posso simplificar o 2π com o 4π, aqui vai dar 2. Posso simplificar esse 4 com esse 4, e aí vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10⁻⁷, divididos por 10⁻², certo? A potência, quando vai para a parte de cima, ela vai com o seu sinal trocado. Então, a gente pode dizer que a força magnética vai ser 4 vezes 10⁻⁷, vezes 10², ou seja, isso vai dar 4 vezes 10⁻⁵ newtons, porque é a força. Beleza?